Olá pessoal, boa noite! Hoje é quarta-feira, muito bom estar aí na sua casa com você na telinha da TV Horizonte e não vamos perder tempo e conferir o que vem por aí. Atlético está pronto para encarar o Santos no Orfe e tem novidade. O atacante André é emprestado ao esporte até dezembro. O Cruzeiro fecha a parceria digital com o time francês. E Marcelo Oliveira é o novo técnico do Palmeiras. Isso e muito mais agora no Só Esportes. Só Esportes na telinha da TV Horizonte. Muito boa noite, já estamos no ar e eu quero a sua participação. O nosso Twitter é o arroba só esportes tv, o facebook barra só esportes tv e o e-mail participe arroba programa só esportes ponto com. E para bater aquele papo descontraído gostoso comigo, com você que está em casa, Serginho, muito boa noite. Boa noite, Yara, boa noite a vocês de casa, né? Um papo descontraído mesmo. E daqui a pouco o Atlético está em campo, sete e meia da noite. Breno Galante, muito boa noite, Breno. Boa noite, dia de reabilitação aí para o Atlético, né? Obrigação de vitória, um dia de muitas novidades no Atlético. Vamos comentar tudo aqui. Está uma mão salgada, está de cabeça baixa aí, boa noite. Pensar na vida é que você conseguiu afastar o Serginho de perto de mim. Você é sistemático. Por quê? Você gosta de ficar perto dele? Você falou isso ontem, o que que tem o Serginho de ficar perto dele? Claro. Ah, não, é muita briga, é muita confusão, é muita falação na minha orelha. É impressionante, é um negócio de louco. Agora, eu depois vi essa qualidade de marmanche feia, que o homem é da feia. Está me chamando de bonito também. Você já é cantando, Serginho? Os meus câmeras prediletos. Mas vejo você assim, é um colírio para os meus olhos. Está gostando da cor preto e branco? Você faz quem não quer querer. Você está gostando de preto e branco? Até quem não gosta? Eu não sou chegado a essa cor, não. Não, né? Não, meu negócio é azul e branco. E o Galo encara o Santos logo mais às sete e meia da noite, no Independência, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Sem o Anki sofrer um estiramento na costa esquerda, Levi Coupe conta com a velocidade de Carlos pelos lados do campo. Foi bem de Carlos? Pois é, imaginei, o Levi comentaram o tempo todo que ele entraria com o Maxwell e o Thiago Ribeiro, né? E agora a gente teve aí a notícia da escalação de Carlos e Thiago Ribeiro. Acho que muito pelo time do Santos, como o Santos vem, né? O Santos vem com três atacantes rápidos. Com muitos desfalques também, né? É, mas é um time que vem forte. Porque Giovani, você tem um meio de campo com Lucas Otávio, Elano, Lucas Lima. É, Lucas Lima, Lucas Otávio. Lucas Otávio é o cabeça de área, né? Agora o quarteto da frente... Giovani, Ricardo Oliveira e Gabriel. É um time muito forte, muito veloz. Mas a defesa, a defesa que sente falta do David Brás, ela não é boa. Cicinho, também o lateral. É, o Cicinho. O Renato, que tá com o joelho. Isso. O Alisson, que é um bom cabeça de área, que operou o joelho. E o lateral esquerdo, Chiquinho, que passou pelo Atlético, teve uma ruptura no músculo. Isso. Fora o grande desfalque, Neto Berola. E Robinho? Não podemos deixar de falar. É Robinho na seleção. Robinho na seleção. E o Neto Berola, né? Que por força de contrato atual não joga. Mas eu acho que é por isso que ele entra com o Carlos. Mas se eles têm essa quantidade de desfalque, eu diria que... Eu quero saber se Neto Berola é desfalque. Não. Não, não. Neto Berola não é reforço em lugar nenhum. É contratação. É com o povo banco. Mas sabe o que é, Sérgio? Se está o Santos com essa quantidade de soque, o Luan sozinho... Desfalca tudo, né? O Luan representa hoje, pelo futebol que ele está jogando, 30%, 35% do time do Atlético. Portanto, as forças estão equilibradas. Ô, Yara, eu estava escutando hoje o 98 Futebol Clube, voltando lá de Esmeraldas, estava escutando o 98 Futebol Clube, eu não lembro quem falou, algum daqueles meninos que são bons, muito bons em serviço, falou assim, gente, por força contratual eu tinha que pedir para o Pernambuco jogar. Falei, cara espirituoso, velho. Na verdade, na verdade, é o que muita gente pensa, né? Só não fala. Aquela turma que você fala, é o Guilherme Nelo, é o Marquinho Barreno, eu trabalhei com eles na Transamérica. Eu também, cara, com o Marquinho. Imagina, nós fizemos um ano de programa ali na Transamérica, e os caras, eu... Foi uma bagunça? Eu já cheguei a malhar as calças de tanto rir, viu? Ô, Guilherme é um fenômeno, é um artista, cara. Aquele cara é artista mesmo. Aquele é. Ele é um fenômeno, imita todo mundo, o cara é muito bom. Ô, Ramon. E o técnico Levi Kup falou aí sobre manter o mesmo esquema para a partida contra o Peixe no Indepa. Vamos ver. A gente sabe que está no caminho certo, a gente sabe que está... Estamos jogando relativamente bem. Então, a gente tem muito o que aprender partindo disso. Quer dizer, quanto mais mudanças você faz numa partida, numa equipe, mais dificuldades você tem. Você pode até ganhar os jogos, mas a estabilidade, a rentabilidade... No sistema defensivo e ataque, você consegue com a manutenção dos jogadores. Principalmente, o que eu sempre falo para vocês, no mínimo, oito jogadores, sete, oito jogadores sempre jogando. Então, a minha ideia é essa, procurar manter essa base, independente dos resultados. O sucesso está em manter a base independente dos resultados, Bram Galante? É, pelo que a gente viu aí no discurso do Levi ontem, hoje com a escalação ele foi bem coerente, né? Porque manteve o Carlos, que entrou no Clássico, surpreendeu a todos, Thiago Ribeiro, que já vinha sendo escalado. Porque falou-se muito, de repente, ele mudar o esquema e colocar o Leandro Donizete. Eu, particularmente, não acreditava que ele fosse manter o Carlos. Mas é muito... É isso que a gente falou, é o esquema tático do Santos. O próprio é a falta do Luan, né? E eu acho que ele tentar com dois cabeças de ar, se ele colocasse o Leandro Donizete dentro de casa, né, Serginho? É muito recuado. Exato. Ele vai querer pressionar o Santos no campo. Eu sou a favor do Lever Kup. Eu acho que a melhor defesa é o ataque. E o Levi, ele tem melhorado a cada dia. Até o espírito do Levi está diferente. O Levi, é difícil falar do Levi, porque eu sou um cara... Eu sou fã dele. Sou fã dele mesmo. E, para mim, hoje, ele e Marcelo Oliveira são os melhores treinadores do Brasil, viu, gente? E o Levi não era assim, rapaz. Eu também estou muito feliz. Eu tenho minhas razões para gostar demais dele, mas gosto é com força. E ele voltou, depois do Japão, ele voltou um treinador, assim, com a cabeça mais aberta, mais alegre, porque você sabe que todo curitibano, de natureza, isso é normal no curitibano, porque morei lá e foi uma dificuldade para me adaptar em Curitiba nos primeiros quatro, cinco meses. Mas depois também, entrosou, acabou. O curitibano, ele é fechado por natureza. Isso é do povo nascido em Curitiba, não é o paranaense. O do interior já é completamente... É cada imigração, né? Pode ser. Ali são quatro, cinco raças diferentes que moram em Curitiba. Mas o Levi está de parabéns e ele... Sabe quando você toma conta da situação, Sérgio? Você manda, e manda quem pode, obedece quem tem vizinho. Então, ele trabalha tranquilo, Iara. O que ele transmite para a gente, eu acho aquela situação assim, eu não tenho essa necessidade tão grande de estar nesse cargo. Tipo, eu estou fazendo o que eu gosto, mas sim... Por prazer. Por prazer, não pela situação financeira, como em outras épocas ele fazia, né? Aquela preocupação, amanhã eu vou perder meu emprego, eu tenho que fazer... Não, ele cria a convicção dele, ele vai de acordo com as suas convicções, independente do que as pessoas falam. Isso é bacana a gente ver isso, trazendo novas coisas para cá. E lá na Vila Belmiro, o clima do Santos não é dos melhores, tá, gente? O time entra pressionado pela vitória. Vamos conferir. Eu tenho perdido os jogos, no meu ponto de vista, no detalhe, cara. No detalhe, não tem pesado ao nosso favor. A nossa equipe, apesar dos maus resultados, a gente tem tido uma postura boa dentro dos jogos. Claro que o resultado não é o que a gente quer, a gente quer ganhar sempre. Os resultados não foram aqueles, mas não foram os resultados que o Santos não passou de meio de campo, o Santos não deu um chute no gol, o Santos jogou mal. Eu não escutei isso nunca de ninguém. A gente está muito ciente de tudo que a gente vai encontrar lá, mas a gente vai também para fazer um grande jogo, se Deus quiser, trazer um grande resultado. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer às sete e meia da noite no Independência entre Santos e Atlético Mineiro. E o zagueiro Gemerson já esqueceu o acidente no lance do gol do Cruzeiro e pensa na sequência do galo. Não, acho que o campeonato não acabou ali diante do Cruzeiro, né? Tem muita roda pela frente. Acho que tem que manter a alegria de sempre e se focar no trabalho, porque quarta-feira também já tem um jogo difícil contra o Santos. Eu fui infeliz ali numa bola que desjou em mim, mas acho que bola para frente. Acontece. Não vai ser só aquela não, aconteceu mais outras vezes. Quem joga é assim mesmo. Foi algo que aconteceu assim, Ramon, que tem que realmente passar uma borracha, porque é um baita zagueiro? Não, clássico, não tem ideia, isso já era clássico. Eu acho que não tenho nem que falar nesse mal. Acabou, já perdeu. O Willian errou o chute e acabou fazendo o gol, que a bola ia parar quase na bandeira, esse canteio. Mas aí apareceu a perna lá do zagueirão aí e meteu para dentro. E se ele não faz o Leonardo Silva, faria o gol contra? Um ou outro? Agora, eu gostaria de ver, eu quero ver que daqui a pouquinho já começa a rolar a bola lá na Independência, a postura do Tiago Ribeiro, que é um jogador que pertence ao Santos, em razão do Atlético estar pagando o salário, né, Sérgio? Então, pagou pelo empréstimo, pagou o salário, né? Aí ele joga. Por isso que ele está jogando, porque na maioria das vezes, o jogador, quando está emprestado para outro clube e vem jogar, ele tem que ficar fora por força de contrato. Eu estou doido para ver a postura do Tiago Ribeiro nesse jogo. Ele é um jogador do Santos, contratado pelo Santos, emprestado ao Atlético. Esse eu quero ver. Mas ele já falou ontem, ele falou ontem com a gente aqui, se fizer gol, vai vibrar, porque hoje ele veste a camisa do Atlético e ele não está errado, não está certo. Ele não criou essa afinidade. Ele é profissional, independente de qualquer coisa, né? Mas ele não criou essa afinidade com o Santos. Não tem nem tempo. O Fred tem essa afinidade com o Cruzeiro. Isso. Alguns jogadores, por exemplo, o Tardelli tem essa história no Atlético. Né? Certo. Então, e outros jogadores. Então, ele não tem essa afinidade com o Santos. Eu acho até que ele vai entrar mais motivado ainda. Claro, ele ficou assim com essas... Quer mostrar jogo lá, ele não se mantinha como titular, ficava muitas vezes no banco. Ficou um ano no Santos. Ele não acha que não ficou um ano. Não, não deu isso tudo, não. E tem mais. Tem mais é que vibrar mesmo, porque ele vai ficar no Atlético até o final do ano. E se não vibrar... Não, até no meio do ano que vem. Então, piora ainda. Até junho do ano que vem. Se ele não fez gol, gol é o momento maior do futebol. Tem que vibrar isso aí mesmo para a galera, porque se a Silvio atenta uma birra também... Olha, e continuando a falar do Atlético aqui também, mas mudando um pouco o foco aqui, o André foi emprestado para o Esporte. Finalmente o Atlético conseguiu emprestar o Bebezão, Sérginho. Mas não tem um aleluia aí não, ô produtor? Ô produtor, você é um menino com o pedaço. Arrumou um aleluia aí, porque esse aí... Olha, tem um ano, Sérginho. Que luta. É, o engraçado é que ele surgiu, né? É como uma grande promessa num bom time do Santos, time que foi campeão da Taça Libertadores da América. E depois ele se perdeu no meio do caminho. Tem um alto salário, custou muito dinheiro aos cofres do Atlético. Muito dinheiro, viu gente? Aos cofres do Atlético. Acho que é um jogador que tem sim, ele tem um talento, mas as suas andanças fora do campo, fora das quatro linhas, deixa ele meio desapercebido dentro de campo. Mas talento ele tem sim, ele não é esse jogador. Se você falar comigo, quem tem mais talento, o Jô ou o André, eu falo que o André é mais talentoso que o Jô. Os dois empatam. Agora, que ele é um jogador de sorte, meus amigos, ele é. Porque ele teve aquele grande momento naquela máquina que jogava, que tinha o Santos. Mas fora disso, ele não ganha nada. Ele só recebe dinheiro do clube. Ele tem mais de um ano que ele está recebendo. Mas ele tem 24 anos, gente. Mas espera, amigo. Mas um ano que ele está recebendo o Atlético sem produzir nada. Agora, as notícias boas não ficam por aí, né? Caramba. Emerson Conceição está aí para fechar com futebol português. Pode sair também, que é outro aleluia que tem que ser colocado aqui, né, Ramon? É. O Pablo, né? Sendo emprestado para o Curitiba. Marion, para o Joinville. Então, cada um já está começando a tomar seu rumo. O Pablo chegou, nem cantou. Dá um investimento, né, Serginho? Mais um investimento para colocar na vitrine aí. É tipo alguns jogadores que o Cruzeiro contratou também, Rony do Rio. Deixa eu dar a escalação aí para o atleticano, antes que o Atlético entre em campo. O Atlético hoje vai de Vitor Patrick, Leonardo Silva, Gemerson Douglas Santos, Rafael Carioca, Dátulo Giovanni Augusto, Thiago Ribeiro, Carlos e Prato lá na frente. Agora, o Levi gosta do Dátulo, né? Isso é uma coisa... Não tira nem a porrete, né? O melhor jogo do Atlético foi contra o Havaí, que o Dátulo não jogou. Não jogou, né? Porque ele não jogou. É, jogou muito até contra o Havaí. O Atlético poderia ter feito sete, oito gols ali, que não seria... Mas na bola, na bola tem treinadores que são assim. Quando gostam de um jogador, não adianta, a torcida pode xingar. O Dátulo, desde que ele renovou o contrato, meus amigos, ele não foi mais o mesmo jogador. Então, daqui a pouco a gente continua esse papo, porque daqui a pouco também o Atlético vai entrar em campo. Preste atenção você que é trabalhador ou trabalhadora em concessionária de veículos e administradoras de consórcios em Minas Gerais. Já estão disponíveis as convenções coletivas de trabalho da categoria, é isso mesmo. Entre no site www.sindicomg.com.br e fique por dentro de todos os benefícios conquistados. Acompanhe também as últimas ações e notícias através do informativo online. Conheça melhor seu sindicato e participe, meu povo! Eu vou para aquele intervalo e volto já já com muito mais só esporte para você. Acompanhe também as últimas ações e notícias.